Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau E aí